Bom dia, sexto ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura aqui na escola, no estúdio, ok? E vamos aqui hoje, né, fazer a correção do capítulo 1 da unidade 4, ok? Então, quero que vocês abram o livro de vocês na página 154, ok? Abrindo o livro de vocês agora na página 154, para que nós possamos fazer as correções das seguintes páginas. Hoje vamos fazer a correção da página 154, depois vamos para 156, 157, a página 158, aí a gente já encerra o capítulo 1 da unidade 4, ok? Então, vamos lá, né, essa questão, uma questão bastante interessante, Questão bastante interessante, aí nós temos dois textos nessa questão, certo? Na primeira questão, ele pede, analise os documentos a seguir sobre o trabalho dos escravos e responda às questões. Ou seja, vocês devem ler o texto, né, devem ler o documento 1, documento 2 e vocês vão, ok, responder os itens A e o item B, ok? Aqui, meus amores, no item A, vocês devem colocar da seguinte forma, no item A, ok? No item A, vocês devem colocar da seguinte forma, beleza? Vamos aqui, então vamos para o item A, vocês devem colocar da seguinte forma, Ambos os documentos tratam da moderação ao castigar os escravos. Então, é isso que vocês devem colocar no item A, beleza? Ambos os documentos tratam da moderação ao castigar os escravos. No já, com relação ao item B, vocês devem colocar da seguinte forma, Não, pois os textos apenas indicam um abrandamento dos castigos dos escravizados e não questionam a existência da escravidão em si, ok? O item B, não, pois os textos apenas indicam um abrandamento dos castigos dos escravos e não questionam a existência da escravidão em si, beleza? Já, com relação, agora nós vamos para a questão 2, beleza? Questão 2, questão 2, certo? Questão 2, beleza? Já aqui na questão 2, vocês vão colocar da seguinte forma, meus amores. A pessoa, já estou aqui falando a resposta, a pessoa retratada no mosaico veste uma toga, roupa característica e exclusiva dos patrícios, beleza? Então, repetindo de novo para vocês, beleza? A pessoa retratada no mosaico veste uma toga, certo? Roupa característica e exclusiva dos patrícios. Vocês devem colocar a resposta de vocês, justamente dessa forma, beleza? Meus amores, sexto ano A, sexto ano B, agora nós vamos para a página 156. Página 156, ok? Vamos agora trabalhar a página 156, beleza? Vamos agora trabalhar a página 156. Na página 156 nós temos o quê? Nós temos duas questões. O ícone que vai ser trabalhado é o ícone desenvolver e aplicar. Está aqui, ok? Então, é uma questão que essa questão, ela apresenta dois itens. E, no primeiro item, século, a pergunta é da seguinte forma, qual é o assunto da carta para quem ela foi enviada? E vocês podem colocar da seguinte forma. A carta é uma queixa sobre um furto enviada ao Deus Mercúrio. Então, vocês vão colocar da seguinte forma. A carta, desculpa, é uma queixa sobre um furto enviada ao Deus Mercúrio. Já no item B, vocês vão colocar da seguinte forma, né? Com base nessa carta, como podemos perceber a relação entre homens e deuses? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. Podemos perceber que os romanos acreditavam na interferência direta dos deuses em sua vida. Ok? E agora, vamos para a página 157. Página 157. Espero que todos vocês estejam compreendendo, estejam compreendendo a correção do nosso texto. Ok? Na página 157, nós temos a continuação do ícone, não é? Desenvolver e aplicar. Beleza? Então, vamos lá. Segunda questão. Na segunda questão, ele faz a seguinte pergunta. O que eram os gênios? Como eles influenciavam a sociedade romana? Então, vamos lá para a resposta. Vamos lá. Segunda questão, na página 157. Os gênios eram clãs que conectavam várias famílias por laços de parentesco. Repetindo, os gênios eram clãs que conectavam, que ligavam várias famílias por laços de parentesco. Continuando a mesma, continuando a mesma, continuando a mesma questão. A questão 2, meus amores. Os patrícios se diziam descendentes dos fundadores de Roma. E isso os ajudava a legitimar seu poder político. Continuando. Né? Porque a segunda questão, há duas perguntas na segunda questão. Beleza? Os patrícios se diziam descendentes dos fundadores de Roma. E isso os ajudava a legitimar seu poder político. Então, vamos agora para a terceira questão. Na terceira questão diz assim. Descreva as características dos principais grupos sociais romanos. Ok? Então, primeiro que vocês irão colocar, os patrícios, beleza? Os patrícios que representavam a elite política e econômica. Beleza? Aí depois vocês irão colocar certo ponto e vírgula. Aí vamos agora para os clientes. Beleza? Beleza? Para os clientes. Beleza? Vamos lá. Os clientes dependentes economicamente dos patrícios. O outro grupo social, os plebeus. Os escravizados considerados propriedade dos seus senhores realizando trabalhos tanto no campo quanto na cidade. Lembrando que quando a gente trabalha, lida com o conceito de escravo, lembrando que escravo ele é propriedade de uma outra pessoa. E na quarta questão, na quarta questão, vocês podem colocar na quarta questão, né? Qual é a importância do mito da fundação de Roma para a história desse povo? Beleza? Então, vamos lá para a resposta da quarta questão. Então, os romanos entendiam que eram descendentes dos deuses, Vênus e Marte. Por isso, seriam abençoados e protegidos por eles, ok? E agora vamos, meus amores, para a quinta questão. Sexto ano A, sexto ano B. Como alguém era escravizado em Roma? Quais trabalhos escravizados desempenhavam? Então, vamos lá para a resposta da quinta questão. Os cativos, ou seja, os escravos em Roma, podiam ser prisioneiros de guerra, estrangeiros, ou romanos, que contraíssem dívidas e não pudessem pagá-las. Beleza? E agora, sexta e última questão da página 157. Beleza? Página 157, última questão. Vamos lá, sexto ano. Então, como etruscos e gregos contribuíram para a formação da religiosidade romana? Qual a importância da religiosidade no cotidiano de Roma? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. Beleza? Então, vários elementos culturais desses povos foram incorporados no cotidiano dos romanos. Estes realizavam cultos domésticos e leitura de sinais e presságeos, como gregos e etruscos. E cultuavam vários deuses gregos que recebiam nomes latinos, ou seja, lembrando que os romanos também eram politeístas, assim como os gregos e assim como os etruscos. Continuando. A religiosidade era essencial para os romanos, pois acreditavam que os deuses interferiam no cotidiano dos humanos. Assim, os romanos deveriam realizar oferendas e sacrifícios para agradar aos deuses. E agora vamos para a última página, que é a página 158. E aqui a gente já funda, vamos aqui concluir, beleza? As atividades do capítulo 1 da unidade 4. Beleza? Então, aí, no primeiro espaço, abaixo de origem histórica, vocês podem colocar povoamento às margens do rio Timbre. Lembrando que as primeiras civilizações, as velhas civilizações, elas se desenvolvem às margens de rios. Então, o que se refere aos grupos sociais, certo? Nós vamos colocar aí patrícios e pebleus, plebeus, ok? Quando contratado por um patrício, aí vocês vão colocar abaixo o cliente. Quando não conseguiam pagar suas dívidas, vocês vão colocar escravizado. Ou seja, nós temos aí, né, os principais grupos da sociedade romana antiga. Os patrícios que eram a elite política, elite econômica, era a nobreza romana. Eram eles que, vocês vão ver mais lá na frente, que tinham direitos políticos, certo? Os plebeus, que eram romanos, mas não eram, mas não pertenciam à nobreza, poderiam ser ricos ou pobres. E quando um plebeu tinha relação com um patrício, era chamado de cliente. E quando um determinado indivíduo contraísse alguma dívida e não pudesse pagar essa dívida, essa pessoa, ela era escravizada. Isso era muito comum, meus amores, no mundo antigo, a chamada escravidão por dívida. Beleza? E aqui, meus amores, eu encerro a minha correção com vocês. Beleza? Quero que vocês façam a leitura de todo o capítulo 1. Beleza? Na próxima aula, eu vou trabalhar duas formas de governo de Roma. Que vinha a ser a monarquia e a república romana. Então, fiquem em paz, fiquem com Deus e até quinta-feira na nossa sala de aula virtual. Tchau, tchau, meus amores.